Oi, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. A gente tá aqui hoje com a nossa terceira partida, falando um pouquinho sobre já aquecendo para o campeonato mundial, que vai tomar lugar em novembro de 2016. Os participantes do campeonato mundial serão o russo Sergei Kayakin, que venceu o torneio de candidatos de 2016 esse ano, que você acompanhou aqui no nosso canal, que vai desafiar o atual campeão mundial, Magnus Carlsen, norueguês, que já vem se mantendo no título durante três anos. E, bem, a gente já tá começando aí a entrar no clima, aquecendo um pouquinho, trazendo algumas partidas anteriores que aconteceu entre eles. Bem, a partir de hoje, Kayakin de Brancas contra Magnus Carlsen com as peças negras, mais um jogo às cegas, tá? Os jogadores não estão vendo o tabuleiro, apenas eles lá falando às cegas entre eles. E aí, esse jogo aconteceu em 2007, um evento, acredito que a parte, né, um evento que aconteceu juntamente com a Copa Mundial do Xadrez, a Copa do Mundo do Xadrez, lá na Espanha, em 2007. Na época, Kayakin tinha 2694 e o Carlsen em 2714. Bem, Kayakin dá início a partida com E4, né, diferente do Magnus na parte anterior, que dá início a partida com D4. Kayakin dá início com E4, segue C5. Aí, vemos a defesa siciliana por parte do Magnus Carlsen, cavalo F3, cavalo C6, bispo D5, típico lance anti-Svachnikov, né, a variante Svachnikov da defesa siciliana, tentando evitar essas linhas teóricas, seguiu E6, bispo toma o cavalo C6, B toma C6, o Magnus preferir pra um jogo um pouco mais fechado, né, e menos tático, inclusive, seguiu D3, cavalo E7, dama E2, dama C7, e aí o Kayakin vem com uma proposta já bem agressiva, né, pra um jogo às cegas, cavalo G5, já com ideias de ataque, seguiu simplesmente E5. E aqui, é bem interessante que as brancas de estrutura geralmente tendem a pressionar esses dois peões aqui, geralmente colocando a dama em C3, e aí atacando eles, né, e o próximo peão aqui em E5, que é justamente o lance F4, tenta colocar aí pressão nesse peão, seguiu E tominha F4, e aí muito interessante, né, Rock, não precisa ter pressa pra tomar esse cara aqui agora, seguiu aí o Rock, já ameaçando tomar, e aí o Kayakin também, né, pra você estar atento, de repente, a perigo na coluna F, que pode desenrolar aí alguns ataques em F7, nesse ponto fraco. Uma vez que também essas peças ainda não estão desenvolvidas, né, e o seu Rei tá no centro. Seguiu o cavalo G6, mais um lance de cavalo, defendendo o peão, dama H5, né, trazendo a dama já pro ataque, D6, bispo toma o peão em F4, cavalo toma o bispo F4, torre toma o F4, né, e aí, Carlsen com esse avanço aqui, D6, ele joga uma abertura muito provocativa. Tipo, ele tá muito atrás em desenvolvimento, né, a gente vê que seus bispos faltam desenvolver ainda, os torres nisso movem o Rei no centro, só a dama tá fora. Isso é uma abertura muito provocativa, porque permite que o Kayak simplesmente venha pro ataque, né, com três peças já aqui na ala do Rei, simplesmente todas elas, né, mirando a casa F7. E aí, eu perguntaria você aqui nessa posição, quem você preferiria, né, se você preferiria estar com a posição, com as peças brancas, sendo o Kayak, ou com as peças negras. Bem, seguiu aqui G6, mas um pouco natural, né, tentando defender aqui essas ameaças, que a dama ataca essa casa. E aí, seguiu a dama F3, tentando manter a pressão ainda em F7. E aqui o Magnus, acha simplesmente um lance muito legal. Joga umas negras nessa posição. O que você faria? Bem, um lance do tipo Bispo E6, que é natural, né, tentando defender esse cara aqui, não funcionaria por causa de Cavalo Tom Bispo E6, e após F Tom E6, Cavalo D2, por exemplo. Roque grande. Torre F7, atacando a dama. Bispo E7, torre F1. Além de ter essa cravada bem desagradável aqui, essas... as peças brancas têm um jogo excelente, fazendo com que as brancas tenham uma... vantagem... fantástica. Então, como seguir aqui nessa posição? Parece que o Magnus faz um lance com o fuso de computador agora. Simplesmente joga Bispo G7. O passo que é após, torre toma em F7. Bispo D4, cheque, né. Ele consegue a defesa... consegue a defesa ganhando um tempo em cima do rei. Por exemplo, após o rei H1. Simplesmente, agora, dama D8. Parece aquele tipo de lance de computador. Não parece que as brancas estão jogando contra um computador aqui. Tipo, além de ser muito cuidadoso, né. O Magnus tem que ser muito cuidadoso na defesa aqui. Com essas peças brancas no ataque. Ele simplesmente mantém a pressão no ar. Uma vez que ele ainda ameaça o cavalo aqui. Tá indo. Mandei uma certa pressão no ar. Por isso que ele é o C3, né. Atacando o Bispo aqui. Não se possam com o cavalo. Bispo é 5. E... Aqui, eu acho que agora o Kayakin cometeu uma pequena imprecisão. Após... Torre G7. Ameaçando... Mate em 1. Parece ser um pouco... Um pouco não, é bastante impreciso. Como a gente vai ver... É... Essa colocação aqui da torre é horrível. E... O Kayakin vai sofrer com isso. Por exemplo. Ameaça um Mate em 1, né. Mas... Ameaçar Mate em 1 agora não é muito importante. Porque... Ainda falta... Duas peças brancas... Pra completar o desenvolvimento. Então... Talvez... Trazer essas peças... Pra o jogo... Primeiro seria melhor. Seguro que eu vou... Dama F6 aí por causa disso, né. Que... Por causa dessa ameaça... Não é muito boa. Após a troca de damas... É... E após... Torre toma... O peão em H7. Parece que tá tudo bem. Né. Só que... As negras tem... Um lance aqui... Que deixa as brancas numa situação... Né. Eu não diria ruim, mas numa situação um pouco embaraçosa. Jogam as negras. Que lance fazer? Eu não sei se você... Pavuzou o vídeo... Tentou procurar... Pra todo canto... Não achou. Tem um lance... Aqui nessa porção... Que... Da rei negras... Uma vantagem... É um lance muito legal. Simplesmente... Rock. Não sei se você tem esquecido desse lance... Mas o rei negro pode sim fazer o Rock. E aí agora de repente... Duas peças, né. Estucionando a casas... E uma delas vai cair. E... O que é surpreendente nesse jogo... É que simplesmente você... Né. O Magnus... Até um tempo atrás... Tinha uma posição... Totalmente ruim. Parecia que... Ele ia simplesmente perder. E aí... Você dá alguns lances a ele, né. Por exemplo... Não desenvolve as peças... Aqui no canto do tabuleiro. E aí de repente... Ele tá... Perdendo uma peça. Por exemplo... Seguiu o cavalo a3... Tentando desenvolver. O bispo tomou o cavalo em g5. A torre... Vem pra... C7. Aqui por exemplo... As... Negras... Tem... Uma peça por dois peões. O que... Na teoria... É assim... Praticamente ganho, né. Se não é ganho... Uma vantagem enorme. Porém... Na prática... É um pouquinho mais difícil... Para... Converter. Seguiu aí... Torre f7... Torre tomou o peão em c6... Agora são três peões... Por uma peça... Em termos de números... Assim... Teoricamente falando... Estariam... Então um pouco igual... Porém... A posição das negras é assim... Muito melhor. O bispo vai ser muito... Superior a esses três peões... Como a gente vai ver... Como o Magnus aproveita isso... Né. De repente... As peças das negras são muito melhores... Além disso... O Magnus tem um par de bispos... Por exemplo... Seguiu o bispo f4... Tendo quem sabe... Aproveitar aqui... Para atacar em... H2... Por exemplo... Já que o bispo está aqui... De repente trazer... A torre para h7... Com ideias de ataque... Seguiu o cavalo c4... Bispo d7... Ganhando... Um tempo... Em cima da... Torre... A torre vem para a6... Bispo b5... E aí... Não tem jeito né... Uma peça vai ser trocada aqui... Dei também c4... E aí agora... É... Castilha o tempo... Para... As negras... Simplesmente... Fazerem valer sua... Sua vantagem... E... Acabar com o jogo... Por exemplo... Eu não precisei... Depressa né... Bispo f5... Deixo o bispo em uma casa central excelente... Bloquei esse peão aqui... Bem... Nessa posição aqui... Jogar a torre h7... Também... Era... Igualmente bom... Seguiu o bispo f5... Torre d1... Torre de af8... Ameaçando... O mate... Aqui em f1... E aí depois de g3... Torre f2... Que é... Bem tranquila... Vitória agora para o Magnus Carlsen... Simplesmente b4... Tentando ainda... Ganhar algum contra jogo... Quebrar aqui... Mas simplesmente não adianta... Bispo toma em c3... Torre toma o peão em a7... Bispo d4... Torre d7... Tentando aqui... Capturar simplesmente... Torre toma o peão em a2... E agora... Vai seguir simplesmente... A dobra das torres na segunda fila... Com... Ider de ataque... Em h2... Por exemplo... Após b toma em c5... Simplesmente não precisa... Se apressa para tomar... Torre dff2... Vence... E aí... Após... Torre d8 cheque... Rg7... Torre d7 cheque... E h6... O... Kayakin com as peças brancas... Simplesmente... Abandonou... Por quê? Porque... Essa ameaça aqui... De torre toma... É muito forte... E... Praticamente não tem... Jeito aqui de escapar do mate... Bem... Então isso foi o nosso jogo de hoje... Eu espero que você tenha gostado... Lembrando que esse jogo... Foi... As cegas... Né... Os dois... Não estavam jogando no tabuleiro... Assim digamos... E mesmo assim... O jogo fantástico... Eu diria... Uma virada muito impressionante... Por parte do Magnus Carlsen... Tá gostando da série? Mantenha os comentários... Vindo aqui embaixo... Eu gosto muito de ler os comentários de vocês... Tá? Se você tá torcendo pra um dos dois... Desde já... Comenta aí também... É muito legal de escutar... E além disso... É... Não deixe de... Dar aquele gostei... Se você for novato... Se inscreve pra não perder nenhuma novidade... Um abraço... Até... Nosso próximo vídeo... Valeu! Tchau! 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 Tchau!